Gretchen, Monique Evans, Kelly Key, Andrea Sorvetão, Graciele Lacerda, a noiva do Zezé de Camargo Luciano e Boca Rosa. Algumas famosas que se renderam à harmonização facial. Mas também a Loki, Joelma e tantas outras pessoas famosas e até mesmo anônimas que já resolveram mexer completamente no rosto para ficar mais jovem, para ficar mais bonita, para resolver algum problema estético, para resolver algum problema de saúde. Mas estou aqui no meu centrão de meu Deus, para saber se o povo aprovou o resultado dessas famosas, se o povo faria uma harmonização facial. E você aí de casa, mexeria no seu rosto? Vamos descobrir junto que o seu povo aqui também mexeria? Bora lá, meu povo! Você se sente bonita? Demais da conta. Mexeria no seu rosto? Mexeria. E o que você faria? Ah, eu faria uma bisectomia, uma rinoplastia. Sério? Sério. É mesmo? Você murcharia assim, diminuiria o tamanho das suas bochechas? Ah, eu diminuiria muito. Sério mesmo? Isso porque ela se acha bonita, mas você quer melhorar então? Claro, quando eu sorria eu pareço um fofão. Você mexeria assim no seu rosto, fazer uma cirurgia, puxar de cá, esticar daqui? Não, eu estou muito satisfeita da minha aparência. Nenhum botox você não colocaria? Para quê? Se isso vai acabar tudo, vai. Vai, né? Uai, não tem necessidade, tem. Eu vejo que não. Você acha que o povo está exagerando? Demais. Em tudo. É. Em cílios, em boca, em nariz, em tudo. Se eu fosse mais nova, até mexeria, mas eu já estou velha. Você acha que não dá mais tempo? Não, não dá tempo. Não dá, está jovem ainda. O rosto da senhora, então, está feliz, está satisfeito? Estou feliz. Todo mundo tem que ter, né, uma preocupação com aparência, né? E vem cá, o senhor mexeria assim alguma coisa no seu rosto? Ah, eu acho que não. Não? Não. Do jeito que está, está bom? Do jeito que está, está ótimo. Mas será que todo mundo pode fazer harmonização facial? Será que esse procedimento aí pode ter algum contra? Ou é tudo para ficar bonito mesmo? Vamos descobrir agora? Como será o profissional que faz isso? Tem que descobrir agora. Estou aqui ao lado de uma dentista, doutora Carla Hockenbach. Falei certo? Sim, falou, Jaqueline. Vem cá, eu quero saber de uma coisa. Todo mundo pode fazer? Sim, todo mundo pode fazer. Mas assim, como que todo mundo que chega aqui e fala assim, doutora, eu quero fazer, tá, tá, tá. Eu vi alguém fazendo e eu acho que eu preciso também. É assim que funciona? Não, não. Não, não. Pessoal, a gente sempre trata a queixa do paciente, mas é claro que a gente tem padrões de beleza que a gente leva em consideração. Hoje, quando o paciente chega, a gente faz um protocolo de fotografias, uma anamnese clínica bem detalhada para entender realmente qual é a queixa, qual é o desejo, o que ele deseja de melhor e se isso realmente vai ser possível dentro dos padrões faciais dele. A gente vê pessoas que fizeram, a gente não gostou muito, como foi no passado o caso da Gretchen. Quanto mais ela fazia, mais diferente ela ficava. Muita gente criticava, enfim. Não estamos falando de hoje, estamos falando do passado. É comum acontecer isso? Depende do profissional? Como é que é? Sim, depende. É o que eu falei. A gente precisa realmente fazer uma avaliação detalhada em cima de uma fotografia, em cima do desejo, porque a queixa é do paciente. Então, a gente tem que entender até que ponto essa questão de beleza está influenciando na vida social dele. Só que a gente tem que ir muito devagar. Esses processos, como a Gretchen, ela já tem quase dois anos reconstruindo a face. Então, e agora ela está ótima. Trocou o profissional? O que aconteceu? Sim, ela está com um profissional hoje bem renomado da harmonização. A pessoa precisa saber o limite de quando ela tem que parar? Precisa, e a gente mostra isso para ela. Por isso, sempre que o paciente volta, a gente faz uma nova fotografia, mostra o que melhorou. Porque muitas vezes, Jaqueline, a pessoa coloca esse padrão de beleza como a resolução de todos os seus problemas. E a gente tem muita coisa, às vezes, a ser trabalhada além da beleza. Tem gente que já chegou aqui e você convenceu que o problema dela não era harmonização facial, era outra, às vezes, até mesmo a ajuda de um psicólogo? Já sim. Acho que o dentista, ele é um pouco psicólogo, né? A gente faz psicologia, assim, dentro do consultório todos os dias, por ser um tratamento, assim, bem íntimo, bem pessoal, né? Mas sim, às vezes, a paciente chega aqui querendo fazer um full face, uma face toda, e a gente vai, não, se a gente melhorar aqui, vamos avaliar depois? E a gente vai melhorando devagarinho, sem fazer uma transformação muito grande. A pessoa que está em casa e está se sentindo que não está bem, ou às vezes está vendo essa reportagem, ficou, mas sim, será que eu preciso? O que ela tem que analisar por dentro, com ela mesmo, para saber que realmente ela precisa? Eu coloco assim, Jaqueline, se você tem uma queixa, avalie. Então, convido a quem quiser vir fazer uma avaliação, a gente avalia essa queixa, né? O que te incomoda no espelho, quando eu olho e realmente me incomoda. Mas não colocar isso como o maior dos problemas, porque a gente tem que se aceitar também, né? De como a gente é, o que a gente faz, porque a gente tem outros valores além da beleza. E eu sei que tem muita gente na dúvida, ué, mas ela é dentista? Não é só médico que pode fazer? Como é que é isso? Quais são os profissionais que têm autorização para poder fazer esse tipo de coisa? Hoje, além dos dentistas, os biomédicos também podem fazer toda a área de harmonização facial. Vou puxar a sardinha para mim, porque eu acho que o dentista está muito capacitado para entender os padrões de beleza da face. Então, foi um ganho muito grande para a nossa profissão essa regulamentação. Pois é, tá aí, gostei. Ó, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma consulta aqui, ver se eu preciso também. Eu acho que eu não preciso, não. Ela é linda, gente. Mas eu vou ver. Às vezes tem alguma coisinha aí, né? Tchau, pessoal.